Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, estamos no dia 5 de novembro de 2018. Eu estou aqui com o projeto de lei do Sr. Eduardo Fonte, que é a PL 10.937 de 2018. Ele é deputado federal, infelizmente foi reeleito, e a PL dele trata da seguinte questão, dispõe sobre a regulamentação do ofício de influenciador digital profissional. O que me chamou a atenção nessa PL, especificamente, alguns artigos foram bem preocupantes, e desde já eu aviso, sou contrário a essa PL. Mas o artigo 4º me deixou bastante preocupado. O artigo 4º é vedado ao influenciador digital profissional a divulgação de conteúdo visando a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gêneros raciais, de orientação sexual, condição física ou mental ou de qualquer outra natureza. O cara botou tudo, né? Qualquer outra natureza, quer dizer, mistura tudo. Então, assim, o que ele pode fazer com esse artigo, com essa nova lei? A esquerda pode processar qualquer um da direita por qualquer coisa que ela queira. Por qualquer assunto, por qualquer motivo, tá? Eles vão alegar essa questão e vão acabar criando não só impostos para os internautas, ou seja, é censura. Na prática, é uma forma de censurar a internet. Então, é uma censura da internet disfarçada de outro modo. O senhor Eduardo da Fonte, ele é do PP, do Partido Progressista. Mas eu já vim avisando vocês que o Partido Progressista tinha alas à esquerda dentro de um partido que nasceu como sendo direita. O PP é a antiga arena do regime militar, ou seja, seria a direita do regime militar. Mas alguns grupos do PP são infiltrados para serem mais à esquerda. E o caso do senhor Eduardo da Fonte é um desses indivíduos. Infelizmente, ele era aliado do Lula, aliado da Dilma, negócio assim. Então, ele é uma pessoa com essas aproximações e relações. Chegou a dar uma medalha para o Lula, uma coisa assim. É um cara que não merece nossa confiança nesse aspecto. Ele não é de direita e, na verdade, a postura dele é preocupante. Esse projeto de lei foi os apagar das luzes do ano e pode comprometer seriamente a questão da nossa liberdade nas redes sociais. É uma censura disfarçada nas redes sociais. É um projeto esquerdo-pata e não deve ter o nosso apoio em hipótese alguma. Quem quiser, pode procurar esse artigo lá no Congresso Nacional. Então, eu vou repetir o número dele para que vocês possam pesquisar. Ele é do Pernambuco. Como a gente sabe, aquela região lá, infelizmente, foi contrária a Bolsonaro. A apresentação do projeto foi dia 31 de 10 de 2018. Ele dispõe sobre regulamentação do ofício de influenciador digital profissional. Ele quer regulamentar isso na prática e censura. Está aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. O número da PL, projeto de lei, 10.937 de 2018. Então, podem pesquisar, podem se informar. Eu sou contrário. Então, deixando muito claro isso, para quem quiser, por favor, divulgue nas suas redes sociais. É censura nas redes sociais. Esse indivíduo não merecia ter sido reeleito. Infelizmente foi, porque estava em um estado onde a rejeição a Bolsonaro tinha sido ampliada consideravelmente. E aí, como ele era uma pessoa ligada aos interesses daqueles que estavam no poder até então, ele retornou ao poder, infelizmente. É uma pessoa que não merece a nossa confiança. É um parlamentar que a gente tem que ficar tomando conta, tendo cuidado em relação a ele. E, principalmente, as pessoas do mundo digital, eu sugiro e convido, convoco, se possível for, para tomarem alguma postura contrária a essa PL. A PL 10.937 de 2018. Está ok? De autoria do senhor Eduardo da Fonte, do Partido Progressista de Pernambuco. Muito obrigado pela atenção dispensada.